Tudo bom? Tô aqui pra te falar, meu amor. Quando o seu cabelo tiver esse movimento, aí a gente conversa, tá? A Central do Telespectador está chegando na sua televisão. E hoje nós vamos compartilhar fotos de cabelos que chegaram na nossa fanpage. Chegaram várias fotos e nós selecionamos algumas. Começando com a Júlia Gimenez. Olha a Júlia aí, ela é de Guararapes. Dá pra perceber que a Júlia é uma pessoa de atitude, não é, gente? Tem o cabelo curtinho, curtinho, curtinho e azul. Muito parecido com o cabelo do Pabllo, que nós mostramos agora há pouco. O Pabllo ficou com o cabelo roxo, meio azulado, meio platinado. Gostei do seu cabelo, viu, Júlia? Obrigado pela audiência aí em Guararapes. Tem também a Giovana Brandão, de Arassatuba. Olha a Giovana aí. Na verdade, gente, nessa foto é a Giovana e a irmã da Giovana. Só que as duas têm cabelos cacheados. Coisa mais linda, cabelos cacheados. Obrigado pela audiência, Giovana. Agora tem o Jair Vasques. O Jair é de Birigui. Gente, olha a foto do Jair. Só que pro Jair enxergar nessas condições que nós estamos vendo, esse cabelo dele aí, ó, já foi loiro, já teve dread, já foi black cacheado. E hoje, como vocês estão vendo aí, ele é um azul esverdeado ou um verde azulado. Depende de onde você estiver enxergando o Jair. Obrigado pela audiência. Jair, Vavá Dantas. Coloca a foto do Vavá Dantas, de Presidente Epitácio. Gente, o Vavá Dantas, pelo que a gente está vendo aí na foto, ele não investiu em cores diferentes. É um cabelo tradicional na cor. Mas, no corte, extremamente ousado. Obrigado pela audiência, viu, Vavá? Aí, em Presidente Epitácio. E olha, pessoal, nós mostramos hoje, durante o Hoje Sábado, vários tipos de cabelos diferentes. Mas, se o seu cabelo, se o seu estilo não apareceu no programa de hoje, poste uma foto do seu cabelo na nossa fanpage, porque na semana que vem eu mostro aqui na Central do Telespectador. Porque, por hoje, o nosso tempo terminou. Hoje Sábado vai ficando por aqui. E uma ótima semana pra você!